Hi Ash Lars, esse é mais um Monday Extra Video filmado com a câmera do celular mesmo, sem nenhuma grande edição pra mostrar pra vocês meu uniforme novo de cheerleaders o Ismael Santos, que é o extinto da minha mãe, que fez na última troca de figurino vocês, Ash Lars, votaram pela combinação de cores azul royal e amarelo essa foi a vencedora, por isso eu pedi pra ele fazer nessas cores pedi que dessa vez tivesse uma sainha, uma blusinha cropped, porque as vezes aparece minha beguinha e as vezes não, naqueles dias que eu estiver mais inchadinha ou muito branquinha e não quiser mostrar, ok? se vocês quiserem conhecer o ateliê de costura dele, vai estar aqui embaixo o link, ok? vai que vocês também são cheerleaders e também gostariam de ter um uniforme so gorgeous que nem o meu pedi pra dessa vez escrever só Ash ao invés de Ashley, com umas letras bem modernas, bem desorganizadas não esqueçam de colocar aqui embaixo qual vocês querem que sejam as cores do próximo uniforme de cheerleader, comentem bastante, ok? se quiserem me mandar um desenho de croquis de uniforme ou pelo Instagram marcando o Ashley Hilton oficial ou pelo correio, pela minha caixa postal, minha caixa postal eu também vou adorar porque aí eu posso mostrar pro meu estilista quando o canal fizer uma outra marca grande, ok? Love you guys! I love you so, so, so much! Axo, Axo!